Música 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 Rupa Primos De uma primeira coisa, o professor? O professor, o professor? Sim, eles não vão ver. Quando você forjar de uma ação, eles mandem a cara que ele não vai incentivar, mas ela vai accepting de um homem com a garotinha, não vai derrubar. Nossa, do meu homem também é diferente, mas que você não vai comer com sua garota, então a gente vai ter mais 복o. Não, 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 não. Vamos lá vamos lá para uma boca. Para nós vamos lá, vamos lá para o mecanismo, como vamos lá, vamos lá aqui? A boca está na boca, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que a gente faz é que a gente faz as pessoas que são mais rápidas. Então, isso faz é que a gente faz isso, a gente faz isso. mas e as que mais ou menos querem serão os irão sozinha que não têm nenhum o fogo de, como eles, oSozha o Avarabal porque é que eles falam muito bem para que eles agarram um bairro porque eles falam o pão de suspensão o rapaz é que eles falam como eles falam que eles falam e que eles falam e não falam sobre o fogo porque eles falam O que é eu, a nossa igreja, que é a vida. Eu tenho que dar uma olhada para fazer o que é a vida. Eu tenho que fazer isso, porque eu estou aqui. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, mas eu não vou ter uma olhada. A gente vinha de Deus, por isso que ela não sabia que o povo foi perigida. É isso, quem sabe o povo? Sim. A gente sabe o nome do povo, mas também o povo. A gente sabe o povo, porque o povo quer dizer o povo é muito mais tão bom. E você quer dizer o povo? A mãe. A mãe espera o povo está a mim. Amém. A COPIA, MOCABRA. A COPIA, MATLAIN, WOH peace. A COPIA, WOH peace. Viver cada vez mais pelo menos 20 anos. Onde está o mundo? Onde está o mundo? Já está o mundo? Onde está o mundo? Pela frente no mundo. Não dizia o mundo? A gente não tinha nada de vergonha. A gente não tinha nada de vergonha. Mas tem que ter uma coisa muito mais fácil. Uma vez eu não vi que as pessoas ficamos curando por mim, O cесто é o que é que eles ficam criando. Eles ficam criando a virando uma criança, The uçom do mundo é mais uma criança. Não é sério eu moro. Eles não eram beijos. Eles ficam criando e começam para mim. Vizinho Umukouzi o imã Usagi e indahanu a ramakaro Umukouzi o imã Usagi e indahanu a mamuji Hariza a acarulimbo Umukouzi o imã Usagi e indahanu a mamuji Iajiru lukue e turumine Esho unhundi hô Enfui e nunnugogusenya Eu não tenho nada para mim, eu nem estou com ela. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui, não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não sei como não. E eu não estou aqui, porque a gente não está aqui. Eu não estou aqui todos nós. Peloudente, eu vou falar em alguém, mas não sei... Se você gostou do que se mover, se você gostou do que fazer. A gente não vai ficar com a feta. E se você não me atende, você joga no chão. E quando a gente vê... Quando o Zama está falando... Muitas pessoas rosam giram o seu corpo. Porque as pessoas não foram. Não tem nada. Ah, ela não foi. Ela não quer dizer que não há mais. Não há mais tempo. Ela não quer dizer que não há mais tempo. Não tem nada. O que é isso? a gente não. Agora está aqui. Ela não tem tanto. Ela não tem que prestar junto de nós e no tucano. Ela não tem nada. Vamos ire para o Brasil. E como quando as pessoas coisas tem que ser feito, ela está morrer. Sim, não é? Mas a pessoa cenar para o cabelo tem que ir no TRATARES. Não, você vai continuar com ele. Não, não, é? Não, Moana, não é? Não, não, não. Não, não. Não, nunca, nunca, nunca. Lançando. Não, nunca, nunca, nunca! ... ... ... ... ... e tem uma espelha que eu estarei e tem uma espelha e tem uma espelha e tem uma espelha e tem um chão e tem um encontro Carine por quê? o que é o meu que é? o 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 que é? Tenho, eu lembro de um bom dia que você não tem de outra vida. Eu tenho que ver com Deus. Eu sou mais uma vida. Então eu estou falando com você. Dorado. Eu sou claro. Como você invita a história pela sua vida? Eu não entendi. Eu não entendi a violência. Eu tinha que fazer esse trabalho com a violência real, não. Eu entendi o que ela torna. Eu estou com você e estou com você. Eu pude. Eu não entendi a violência. O que é isso? Eu nunca esperava que ele fosse mais saudável. Ele disse que já tinha feito isso. O que amador fez isso? Este é o Brasil? Ele disse que eles seam tãoよう. E o que ele disse que ele não fez isso? Não adianta-se que esteja. Até só para cá. Não afinal o que esteja. É isso? Como é que você está lente? Isso é alguma coisa? Tú a gente cria um grande perco. Não tem como um rubber direito pra se tentar. Não há fruto! Deu reino. Para nós estamos tendros de remédio. Amém. O Understand? Não há nada neguinho. Não há nada mais ela... Eu não posso dizer que pode ser aqui? Pessoas, eu quero falar em casa. Eu não posso dizer que o filho está então. Tem ai uma pessoa que diz que eu tenho... Isso é outra coisa. Ei, então eu me venho aqui... Não puder Esto é só! ele não conseguiu sofrer movies somente ele canta e ela não conseguiu o para nós o que que eu falei é um tipo de foto do que você vai ver quando eu vou ver eu vou ver se eu não posso ver eu estou falando é um tipo de foto é um tipo de foto é um tipo de foto ela fica com a foto é um tipo As pessoas que se ****** dizem que a gente tem que iria, a gente tem que iria, mas, como, a gente quer essa questão do evento. A gente quer iria, mas eu vim de uma miejisa, mas eu vim de fora, mas eu vim de fora do meu amor. Bem, você disse que não queria que ela se transforme, mas ela me engangou. A gente quer iria o seu olhar, mas ja mas o que ela me interessa? Como você Plaquire, Por causa disso estão Burgos. Enquanto nós temos que ir para prazerosa. Porque a gente não pode ir para o barriga. Mas a gente não pode ir para que a gente sejam lindas. Sejam, sei que não é que quer dizer, que é um Obrigado. Para dizer um Obrigado, você é um Obrigado. Eu não posso dizer que é um Obrigado, мы já conhecemos. Eu não sei se ele, porque não é que eu não me serei. Eu não sei se ele. Você olheu com o que é isso? Não. Eu não sei se ele. Eu não sei se ele. Porque eu não sei se ele não se vai, mas eu tenho que fazer isso. Eu não sei se ele não. Esse é o coração que vocês podem ver. Vocês viram que não tenham um venho causada. Você viram? Você viram aстве. Você viram a uma colega. Você pode ouvir quando esse homem citando pra mim. Eu quero ouvir quando você morrer. essa gente é uma coisa aí que ela quer dizer que ela é um homem brancar e não está ligado com isso ela é rica. Ela é rica e cacai. A gente vê que ela muda e ela é rica e não é a uma tromba que ela tem. Ela é rica e agarra. O que é que você quer que ela seja a nossa pronta? Eu não estou com isso, não posso falar. Não, eu não estou com a garanga. Mais um pouco, eu não estou com a garanga. Caribe, você pode ter que ter uma garanga? Não, não é? Sim. O que você quer dizer Caribe? Não. Você não está com a garanga. Você não está com a garanga. Eu não estou com a garanga. Trabalha toda bunda. Demada o também. Agora você vai dar uma boa forma? O que é isso? Y no entende. Agora eu vou te dar uma boa voz. Agora você vai dar uma boa voz. Tá vendo? Você vai fazer a minha mãe do meu filho. Você não vai fazer isso? Você vai fazer a minha mãe. Você vai participar da minha mãe. Você vai ir para fazer a minha mãe. Quem eu queria contar? Você não vai falar com isso? Eu amo isso perto da escola. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu digo que a gente morre com o Bamban religião. Que eu não entero. Que eu não entendo com você. Eu amei muito depois e deixo a partir dessa bambina. Não, não era. Não era uma bambina que eu ia dizer hoje hoje hoje. Eu não vou dizer que você lá hoje 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 hoje. Demais dizer que você vai lutar agora. Eu tenho um bom de sábio aqui. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.